o salve pessoal tg aqui na área trazendo aqui para vocês mais um vídeo aí de de tanque mobile é e eu tô trazendo aqui para vocês um vídeo aqui mais de upando agora entendeu por causa que eu não tinha trazido para vocês vídeo quando você pode observar aqui ó que a calça e a paixão antes de até o para onde eu já reforcei entendeu já batizei e eu já que já lancei esse vídeo o reforçar eu já lancei mostrando batizar eu mostrei para membros então quem não for mesmo do canal é importante se tornar membro que eu traço conteúdo também para membros demora mais um pouquinho igual que eu traço vídeo aqui ao vivo e até mesmo aí outras coisas mas eu sempre trago então quem puder se tornar membro é uma ajuda muito boa quem puder se tornar mesmo mas quem não puder no caso somente o like no vídeo ajuda bastante mas esse vídeo do batizar o seu tempo os membros e tem o encantar o encantar o já o peito também vou mostrar final do vídeo ou pano esse encantar dá bastante falha mas quando ele vem ele aumenta o atributo básico também não só reforçar hp velocidade hp velocidade o encantar ele dá uma porcentagem a mais percebendo da 3,5 por cento ali que eu consegui ou seja aumentou 479 aqui eu tinha 98 de velocidade aumentou 3,5 por cento aumentou 13 por cento e dá um atributo essa o atributo essa líquida que eu ganhei o mais maior foi 6,2 e também tem desse paixão de city que eu ganhei 16,4 por esse porcentagem ele vem armadura e velocidade você pode vir aqui no reforçar ou seja ele aumenta seu a o seu encantamento aumenta seu atributo básico acontece você ganha aqui no reforçar os atributos o atributo esse atributo esse aqui que ele fala refere-se aqui ao do batizar que eu expliquei no vídeo para membros conforme já citei e tem o encantar e agora eu vou mostrar para vocês mas só realmente ressaltando dá bastante falha a gente tá preparando porque ele dá bastante falha o encantar essa função e aqui na questão de upar no caso você sempre vai gastar bastante viu ouro então mas você pode vir com uns 300k ali você for upar todos os seus equipamentos do conjunto 300k de ouro entendeu custa mil cada um mas dá bastante falha você tem bastante pedra que essas pedrinhas aqui ó já de encantada beleza e cede o vídeo aí que eu peguei pessoal E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL